Caraca, os cachorros não param. Alguns momentos depois... Não são cachorros, são crianças imitando cachorros. Bora lá. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Narradores Narrados. Vamos continuar falando de RPG de investigação. No vídeo anterior eu falei como montar a base do jogo e as pistas. Hoje eu vou falar de 5 aspectos que se você der bastante atenção vão deixar o seu jogo de RPG de investigação muito mais interessante. Mas antes de começar, queria agradecer muito a todos os apoiadores do Narradores Narrados. O nome de você está passando aqui embaixo. Muito obrigado pelo apoio. Sem vocês a continuidade do projeto não seria possível. Então muito, muito, muito obrigado. Estamos chegando em quase 100 apoiadores. E cada vez se aproximando mais da meta de levar mesa de RPG para jovens e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e meio aberto. E é muito conseguir pôr esse projeto para frente. Quem sabe crescer ele e levar para outros estados além do estado de São Paulo também. Então qualquer ajuda é sempre muito, muito, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o nosso projeto, ele está em apoia.se barra narradores narrados. O link está aqui embaixo. Dá uma olhada, vê quais são as nossas metas, quais são os benefícios que você ganha apoiando o projeto. Você pode entrar no grupo de Telegram com narradores, que a gente fala bastante sobre RPG, várias coisas. Tem o Discord para jogos exclusivos que eu narro todos os meses, one shots para apoiadores, campanhas longas para apoiadores. Além de receber tokens e mapas que eu crio para os jogos que eu narro e coleções de tokens e mapas exclusivos com as temáticas que os apoiadores escolhem. Tem metas futuras de aventuras prontas todos os meses e cada vez mais conteúdo online, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Dessa vez eu acho que eu acertei. Que tanto apoiadores quanto não apoiadores tem acesso, mas quem apoia ajuda a gente a continuar ampliando, dando mais material para a nossa comunidade. Para deixar o jogo de todo mundo mais divertido, mais legal, mais acolhedor, mais seguro. Então é isso aí. Muito obrigado aos apoiadores e dá uma olhada no nosso apoia.se. Mas bora lá, vamos falar de RPG de investigação, os 5 aspectos que podem deixar o seu jogo muito mais interessante. Além de tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Motivação. É muito importante que os personagens dos jogadores tenham uma motivação para fazer a investigação. É importante que a investigação esteja relacionada pessoalmente aos personagens, com seus prelúdios, com suas histórias passadas. Se o personagem for só um detetive e aí o trabalho dele é investigar, então chega lá o relatório na delegacia de polícia, ou no escritório de detetive particular dele, ou a organização de investigação que ele participa, manda um caso para ele e ele tem que investigar. O jogo pode até rolar, mas vai ser meio vazio e vai ser difícil engajar mesmo os jogadores nisso. No fundo, se a única motivação do personagem é eu sou um detetive, esse é o meu trabalho, você está jogando boletos e fusões. Você está fazendo o trabalho cotidiano do personagem, isso é chato. Seria a mesma coisa se você narrar a história de um personagem que é contador e ele ficar o dia inteiro ali no escritório fazendo a contabilidade e o trabalho dele. Então se você deixar a única motivação, ele é detetive e por isso ele investiga, vai ser mais difícil engajar. A história vai ser muito mais interessante para todo mundo se estiver associado ao personagem. Isso pode ser uma coisa direta, roubaram alguma coisa do personagem, alguém que o personagem gosta e conhece desapareceu, ou mesmo um dos principais suspeitos é alguém que o personagem não gosta, é um antagonista, um inimigo dele. Isso você vai estar fazendo a investigação que realmente é direta relacionada ao personagem. Outra coisa que você pode fazer é conceitualmente a investigação estar relacionada ao personagem. No prelúdio do personagem, em algum momento, a irmã do personagem desaparece, ele nunca mais viu. E a investigação é sobre uma pessoa que desapareceu e quem contratou o personagem como detetive é o irmão dessa pessoa. Então conforme você for inserindo as cenas, as pistas de investigação, o personagem vai retomando coisas do passado dele, vai lembrando. E aí ele tem uma motivação, não necessariamente de encontrar a irmã, mas de ajudar outra pessoa a encontrar e com isso ele se sente redimido, porque ele falhou no passado. Tem uma série que eu vi há muito pouco tempo que é o Demônio de Ohio. Eu não vou dar spoilers, mas acontece um crime e uma psiquiatra colhe a vítima desse crime. E em vários pontos, o crime que aconteceu com a vítima se associam ao passado da psiquiatra. E isso vai dando mais motivações para ela investigar e descobrir o que aconteceu no crime, realmente para se redimir. Então sempre dê motivações diretas para os personagens, não apenas é o seu trabalho. Se vocês forem pensar em séries de investigação, séries de detetive, muitas vezes o caso não está relacionado ao personagem diretamente. Mas quando acontece isso, tem uma outra história paralela. Eles estão investigando, mas tem um romance entre dois detetives. Se a gente pensar em Supernatural, tem toda a história da família deles do passado, que no início não está interligada no plot, é tipo o monstro da semana, a investigação. Mas sempre no início e no fim do episódio, a história pessoal dos personagens vai andando para frente. CSI, todas as outras séries é a mesma coisa. Então se a investigação não tem uma motivação direta para o personagem, você tem que criar dois enredos. Um enredo pessoal do personagem e um enredo da investigação. Duas coisas acontecendo em paralelo. O risco disso é que como a gente não controla o personagem, diferente da série que o roteirista controla, o jogador pode optar a seguir só aquilo que está ligado a ele e acabar abandonando a investigação. Mas se a investigação não tem a ver com o personagem, o que você pode fazer é criar esses dois enredos. E isso te dá algumas ferramentas interessantes. Porque você pode criar uma situação que em algum momento o personagem tenha que escolher entre os dois enredos. Aquela coisa clássica também, que o detetive está muito obcecado pela investigação, só que a vida pessoal dele está indo para um buraco. E aí ele acaba se divorciando, se afastando dos filhos, porque ele opta pela investigação. Ou ele opta pela vida pessoal e aí os crimes que estão acontecendo pioram e ele fica muito culpado. Então você pode, se você estiver criando dois enredos em paralelo, vida pessoal e investigação, em algum momento fazer a necessidade da escolha qual ele vai priorizar. Isso vai funcionar muito quando a gente pensa nos enredos básicos, nos cinco passos dos enredos básicos. Normalmente no quarto passo, por exemplo, na busca, que é que de repente a busca fica muito mais distante, no que ele faz a escolha, um dos lados vai ficar muito mais distante. Ou se é um super aero monstro, no que ele faz a escolha, o monstro vai parecer muito, muito mais forte, aquele momento do pesadelo. Deem uma olhada nos sete enredos básicos para entender do que eu estou falando. E aí você vai poder trabalhar com dois clímax também nesse caso. O clímax da investigação e o clímax do enredo pessoal. Então sempre pense na motivação para a investigação. Ou faça a investigação relacionada ao personagem, seja diretamente ou conceitualmente, e essa motivação ligada é a que eu acho melhor e mais tranquila de fazer. Ou crie dois enredos, um enredo da investigação e um de vida pessoal que vai evoluindo a história. Segundo ponto no RPG de investigação que é super importante você prestar atenção, é a agência dos personagens. Muitas vezes o narrador pensa em todo o argumento, em todo o crime, e vai colocando as pistas para os jogadores irem seguindo. E aí isso acaba virando meio um pongo indo atrás de migalha de pão. Os jogadores estão só reativos às pistas. É importante você dar espaço para os personagens agirem. Os jogadores normalmente virão com ideias que você não pensou como pista, ou que você não pensou que aconteceu originalmente. E aí você coloca eles em becos sem saídas. Fala, você foi ver essa ideia e não tem nada mesmo relacionado. E a história acaba só indo para frente quando eles acham coisas que você já planejou. Para o RPG não funciona. Você tem que estar aberto à agência. A novas pistas surgirem, novas informações surgirem. Então incentive os personagens a irem atrás, a conseguirem coisas. E aí através disso surgirem novas pistas. E não apenas quando eles procurarem aonde você definiu que tem coisa, eles acharem. E isso traz uma outra questão. Existem vários tipos de investigação, vários tipos de histórias de investigação. Tem uma que funciona especialmente para o RPG, que é conhecida como Cozy Mysteries. Que são aquelas histórias que são pessoas normais investigando. Normalmente elas acontecem em cidadezinhas do interior, aconteceu algum crime. E não é a polícia, não é um detetive fazendo a investigação. Por que que essas histórias funcionam melhor para o RPG? Porque quando é a polícia ou alguma organização, as pessoas têm acesso às informações. As informações chegam, laudos chegam. E elas vão para os lugares meio que naturalmente, seguindo, faz parte do processo. Em Cozy Mysteries, a pessoa não tem autorização, ela não deveria estar investigando. Então ela precisa ter mais agência. Ela precisa ir atrás de conseguir as informações. E não tem a cena ali pronta para ela, ou um perito que manda o relatório. Jogos de investigação funcionam melhor com personagens menos poderosos. Que eles precisam se virar nos 30 para conseguir as coisas. Eu fiz uma pergunta esses dias nas redes, de qual temporada de Ordem Paranormal era melhor. Teve respostas de todas as temporadas. E muita resposta justificada, tipo, ah, se você quer a melhor história. Ou se você quer a coisa mais épica, então é calamidade. Ou é desconjuração. Mas sempre que falavam, para investigação, a melhor investigação. Falaram O Segredo na Ilha ou O Segredo da Floresta. Eu não assisti, mas pesquisando, eu vi que O Segredo na Ilha é Cozy Mysteries. Com personagens não detetives, com personagens fracos. Para a investigação, para RPG vai ficar mais interessante. Tem mais risco, tem mais suspense, tem mais tensão do que um personagem super poderoso. Então o segundo ponto é dê agência aos personagens. E não significa que você não pode fazer um super detetive, alguém super poderoso. Mas para a investigação, a história, se você quiser um suspense, vai ficar muito melhor. Que se for uma coisa mais low power para os personagens. Eu não sou funk. Não. É um counter. Terceiro ponto são suspeitos. Não necessariamente uma história de investigação de RPG precisa ter suspeitos. Porém, é muito mais difícil fazer sem suspeitos. É mais fácil manter os jogadores engajados e curiosos tendo suspeitos. Por quê? Sem suspeitos, os jogadores podem até ir seguindo pistas, mas eles estão seguindo um caminho, só que eles não estão vislumbrando possibilidades de solução ainda. Quando eles já têm suspeitos, cada suspeito é uma possibilidade de solução. E aí eles vão seguindo os caminhos, procurando ali nesse labirinto da investigação, nessa estrutura inteira, qual caminho vai levar até o final algum suspeito. Mas o tempo inteiro, o jogador vai ter possibilidade. É mais difícil ele se sentir perdido. E tendo suspeitos ajuda no que eu falei sobre agência. Porque tendo suspeitos, ele vai atrás do suspeito para descobrir mais coisas. Então, ao criar os suspeitos, esses NPCs, é importante também que você deixe todos com alguma abertura de desconfiança. Seja porque o álibi que eles têm é muito fraco, seja porque eles têm um histórico de mentira, seja porque, voltando na motivação, naquela coisa de ter uma associação pessoal, os personagens já não gostam desse suspeito. E alguns desses suspeitos vão funcionar como pistas falsas. Eu vou falar de pistas falsas mais pra frente. E outra coisa interessante é trabalhar suspeitos e antagonista. Suspeitos é uma coisa. Antagonista, a pessoa que é contra os personagens protagonistas, não precisa ser um dos suspeitos. E ela, inclusive, não precisa ser o culpado do crime que está sendo investigado. É muito interessante você criar histórias onde o antagonista, por exemplo, é outro detetive que está tentando resolver o caso antes dos personagens. O antagonista pode ser um dos suspeitos que também não gosta dos personagens e está tentando atrapalhar a investigação. Ele nem sabe quem é o culpado. Mas o culpado, quem vai ser preso no final, não necessariamente precisa ser antagonista. Não precisa, achei o culpado, agora tem uma super luta contra o antagonista. Não. Às vezes é só achar o culpado e prender ele. Só que o antagonista vai estar tentando impedir isso de acontecer. E o antagonista não é o culpado. Então, quando você for pensar nos NPCs, nos suspeitos, pense que são três papéis. Suspeitos, culpado e antagonista. E cada personagem pode cumprir um ou mais desses papéis. Mas não precisa ser o mesmo papel para a mesma pessoa. A pessoa tem que ser suspeita, depois ser o culpado e ainda ser o antagonista. Você pode brincar com isso. Nossa, música! O quarto ponto é desenvolva o entendimento de investigação. Você quer narrar uma história de investigação? Você precisa ter um vocabulário de histórias de investigação. Então, para começar, veja muitos filmes, muitas séries, leia muitos livros com a temática. Hoje em dia, na Netflix, por exemplo, tem um monte de documentário de investigações reais. Isso é muito legal. Mas é importante lembrar que, normalmente, nem o narrador, nem os jogadores são investigadores. Ter habilidades forenses é um estudo muito profundo e que demora anos. Então, também não adianta só o narrador ter um super conhecimento de investigação e os jogadores não. Então, você tem que entender quanto os jogadores sabem das coisas. Então, tenha sempre em mente que os jogadores não são detetives. Então, você não pode esperar deles a habilidade de dedução de detetives profissionais. E eles também não estão na sua cabeça. E você, provavelmente, não é um detetive profissional. Então, as ideias que você tem, às vezes, também são só ideias suas e os jogadores não vão ler. Então, você tem que estar atento a como passar as informações e as pistas para os jogadores. E isso tem que ser algo interessante, aberto à interpretação dos jogadores e variado. Porque se toda hora você ficar entregando uma notícia de jornal ou um documento, um atestado de óbito, uma declaração de óbito, começa a ficar chato. No vídeo anterior, eu falei de ter mais ou menos umas quatro pistas em cada cena. Faça essas pistas variadas e de formas diferentes. Tem algumas coisas, alguns tipos de pistas que eu gosto muito de usar. A primeira é o ambiente físico. Sempre pensa numa pista... Sempre pensa numa pista que pode ser entendida através da observação. O que há de estranho no ambiente? Os móveis estão configurados de uma forma que não faz sentido. Você pode falar, a cama está no quarto, numa posição que não dá para abrir o armário. O jogador não precisa ser um investigador profissional para entender que tem algo muito estranho. E aí ele vai focar a cama. E a partir daí, você pode desenvolver novas pistas. O muito clássico, você vai entrar na casa pela janela, antes de entrar, do lado de fora você pisa em caco de vidro. O jogador consegue entender que o vidro foi quebrado de dentro para fora. Então, dê informações do ambiente físico. Observações psicológicas. Qual o comportamento dos NPCs? Eles não olham no olho? Eles parecem muito nervosos? Traga essas informações pelo roleplay. Eu estou narrando um arco que é um campeonato de pôquer e tem os suspeitos nesse campeonato. Porque os personagens estão procurando alguém nesse campeonato. Na verdade, é o campeonato de sabáqui, não de pôr. E o comportamento de cada um dos NPCs vai trazendo coisas. Há pouco tempo, eles descobriram a relação de dois NPCs pela forma escandalosa que eles agiam. Então, vai colocando isso na interpretação. Se você não se sente confortável na atuação, descreve os comportamentos. Discrepâncias circunstanciais. Crie informações no jogo que os personagens entendem e já se acostumaram com elas. Os personagens e os jogadores. Tal NPC todo domingo está tomando café da manhã em tal padaria. Para em algum momento você quebrar esses padrões. No dia do crime, esse NPC não foi tomar café na padaria. Ele nem precisa ser o culpado. É outro tipo de informação que você vai inserindo durante a narrativa. Para ir dando material para os jogadores. E por fim, os dados forenses. Resultado de necrópsia, exames de sangue, toxicologia. E esse tipo de pista é a mais fácil de você deixar claro para os jogadores. Então, eu gosto de guardar eles. Para quando os jogadores estão meio perdidos, eu falo. Ó, a perícia mandou o relatório. E aí no relatório eles conseguem entender o que está ali. Porque tem alguém explicando. Um NPC explicando. Normalmente os narradores abusam dos dados forenses como pistas. Eles tiram a agência dos personagens. E ficar usando um monte disso fica cansativo. Então eu gosto de guardar esses para o final. Mesmo porque quando tem um exame, uma investigação. Isso demora para sair o resultado. Então vai rolando o jogo. Se eles estiverem... Então vai rolando o jogo. Se os personagens estiverem perdidos, aí você entrega. Ou se eles não estiverem perdidos, você entrega meio que como uma confirmação. Que eles estão no caminho certo. E o quinto ponto que você tem que prestar muita atenção é o final. O final precisa dar uma recompensa aos jogadores. Não uma recompensa aos personagens necessariamente. Aos jogadores. Tenta evitar finais que os jogadores se sintam decepcionados. Tem o famoso crítico de arte que escreve histórias de mistério. SS Van Dyne. Que ele falou uma vez. Um crime e uma história de detetive nunca deve ser um acidente ou um suicídio. Terminar uma odisseia de investigação com tal anticlímax é enganar o leitor confiante e de bom coração. Claro, não temos leitores. Temos jogadores. Mas numa história de mistério, daquelas circunstâncias de Aristóteles, o quem, o como e o porquê aconteceu o crime são coisas muito importantes. Se o quem colocar um acidente, o porquê fica muito chato. O suicídio, o quem também. Bem, a menos que você crie um porquê disso que vai ser descoberto, aí o foco da investigação vai ser o porquê isso aconteceu, não quem e como isso aconteceu. Porquê tem que ser muito incrível. O porquê o personagem decidiu tirar sua própria vida. Lembra, não é vida real, é uma história. Então evite esse tipo de final anticlimático. Ah, no final não tinha uma grande conspiração, uma grande coisa por trás. Claro, não precisa ser conspiração global de trazer o grande deus antigo. Mas precisa ter. Eles precisam ter uma resposta de Caraca, descobrimos, salvamos. Ah, mas não dá pra ter finais ruins? Sim, o enredo de tragédia, o final não é bom. Mas lembra, o final não é bom por falhas do personagem. Não porque, ah, era isso. Então, se for acidente, ou suicídio, ou não tiver um culpado, o porquê tem que ser muito surpreendente. Porquê que aconteceu esse acidente? Porquê que a pessoa resolveu tirar a vida? Tem que ser algo que mude todos os paradigmas ali dos jogadores. Inclusive, esse porquê pode ser um gancho pra uma próxima investigação. E nessa linha de pensamento, também evite os deus ex-machina. Deus ex-machina é quando, de repente, uma força externa vem e resolve tudo. Eles não tinham ideia de quem era o responsável, não era nenhum dos suspeitos. E, de repente, alguém que não apareceu na história, surge, fala que é o bandido, conta todos os seus planos e pronto. Nisso, você já tirou a agência, já não trabalhou bem suspeitos e antagonista, já deu mancada em todos os outros pontos que eu falei. E tem um sexto ponto, que é algo que na literatura chama Red Herring. Não sei se eu pronunciei certo. Red Herring. Que a tradução é areng que vermelho, eu vou explicar o porquê. Mas é um tipo de pista falsa. Muito narrador gosta de colocar pista falsa. Pista falsa é muito interessante numa história de mistério. Mas ela tem que ser feita com muito cuidado. E eu vou fazer um vídeo só sobre Red Herring. Pistas falsas. Beleza? Então, por enquanto, a gente fica com o vídeo anterior, falando de argumento e como colocar as pistas estruturadas nas cenas. Esse vídeo de cinco pontos de atenção, pra você trabalhar e deixar a sua história de mistério de investigação mais interessante. Que são a motivação, a agência dos personagens, os suspeitos, culpado e antagonista, desenvolvimento do entendimento de investigação, e os quatro tipos de informações que você pode passar pros jogadores. E o cuidado com o final, para não ser um final anticlimático. Qualquer dúvida que ficou, deixa aí nos comentários que eu respondo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo, comenta, que ajuda muito a gente a crescer. XP Renomei pra todo mundo. Beijos e até já! G1 G1 E aí G1 G1